Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer Ah, não fiz isso Vamos lá galera Galera, eu peguei esse machadinho aqui, ó Eu dei uma... Dei uma limpada no mapa aqui, ó É sempre bom dar uma fuçada em tudo o mapa Eu sempre ganho bastante prêmio e tal Mas pra... Pra conseguir muita... Muitas coisas tem que dar uma fuçada mesmo Já vou conquistar no mapa inteiro Já preferi conquistar o mapa inteiro Pra daí começar a fazer as missão mais... Mais forte Por que ele não se esforço? Por que ele não se esforço? ... ... Bora lá fazer missão, né? Não, 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 não. Vamo lá escutar a conversa. Vamo lá escutar a conversa. É porra? Só tem eu ali? Cheio de... Vamo lá escutar. 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 Abertura 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 Se eu soubesse que era só matar ele Ter efeito antes Vamos lá 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 Vamos lá